Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção pra você Deus tem bênção para nós, e quem ouve a sua voz é somente receber Deus tem bênção para mim, Deus tem bênção pra você Deus tem bênção para nós, e quem ouve a sua voz é somente receber Deus tem bênção para mim Deus tem bênção pra você Deus tem bênção para nós E quem ouve a sua voz é só alguém te receber Deus tem bênção para mim Deus tem bênção pra você Deus tem bênção para nós E quem ouve a sua voz é só alguém te receber Tem um anjo na bandeira Bem no meio dessa igreja Faça agora o seu pedido Coloque na bandeira que o anjo vai passar Coloque a sua posição E espere a unção Quando o meu Deus está na árvore O diabo sempre sobra É vitória, meu irmão Deus tem bênção para mim Deus tem bênção pra você Deus tem bênção para nós E quem ouve a sua voz é só alguém te receber Deus tem bênção para nós E quem ouve a sua voz é só alguém te receber Deus tem bênção para nós E quem ouve a sua voz é só alguém te receber E quem ouve a sua voz é só alguém te receber E quem ouve a sua voz é só alguém te receber Pode ser, tá?